Seja bem-vindos para mais um vídeo e hoje mais um vídeo especial em que vou apresentar um vídeo sobre a bibliografia do cristianismo. Portanto, dentro do cristianismo e dentro de várias áreas, principalmente o cristianismo protestante e católico, vamos também ver várias áreas dentro destas duas grandes famílias do cristianismo e vou tentar fazer isso num vídeo só. São muitos livros, meus amigos, são mais de 30 ou 40 livros. Eu vou tentar ser rápido apresentando cada um deles, também porque me foi chegado algumas mensagens pedindo que eu apresentasse também livros sobre o cristianismo e eu resolvi então fazer este livro e vamos então rapidamente tentar ver, é claro que não estão aqui todos, falta aqui muita coisa, mas aqui estão uma grande parte dos livros principais dentro da história do cristianismo. Embora faltem alguns autores importantes, principalmente no protestantismo, alguns autores que eu chamo de autores mais conservadores, mais clássicos, que têm também muita bibliografia, mas eu aqui vou tentar apresentar, digamos assim, os livros importantíssimos para quem também estuda em institutos bíblicos. É uma ótima, digamos assim, maneira de poder aqui ver um pouco o resumo de uma bibliografia bastante extensa. Meus amigos, portanto, vou pedir que fiquem até ao fim. Eu vou apresentando cada um dos livros, o nome do livro e também o nome do autor. Vamos então começar. Eu vou começar então com livros mesmo sobre... Posso aqui começar, porque eu tenho aqui muitas pilhas de livros. E vou começar aqui com... Portanto, vou começar aqui com o clássico dos clássicos, portanto, o Peregrino. O Peregrino, John Booneman, que é bem conhecido este livro, não é um clássico, não é este livro. Foi um dos livros, logo a seguir à Bíblia, mais vendidos no mundo. A história do Peregrino. Não vale a pena resumir o livro, os meus amigos, quase toda a gente sabe mais ou menos a história, que é a história de cristão, que vai fazer uma viagem e essa viagem retrata a vida espiritual de cada um de nós. Portanto, o Peregrino, um livro importantíssimo que nós devemos ter na nossa biblioteca. Seguindo, Os Heróis da Fé, de Orland Boyer. Portanto, eu já apresentei muitos desses livros, não todos, mas muitos estão no meu canal. Podem ver os resumos. Portanto, Os Heróis da Fé, 20 Homens Extraordinários que Incendiaram o Mundo. Meus amigos, aqui são 20 grandes cristãos, não é? Desde, começando por Lutero, John Booman, vimos agora o livro, Jonathan Edward, John Wesley, vou tentar ser o mais rápido possível, George Whitefield. Por aí fora, todos os grandes heróis da fé, principalmente no protestantismo. Portanto, é que este livro é muito importante, Heróis da Fé. Continuando, um livro que me marcou muito, de James Kennedy, o Dr. James Kennedy, Verdades que Transformam Doutrinas Cristãs, para a Sua Vida de Hoje. Isto foi um livro que marcou muito a minha vida, portanto, um livro com uma descrição, digamos assim, fantástica das doutrinas cristãs. Verdades que Transformam de Dr. James Kennedy. Agora, outro livro importantíssimo, Por que devo crer na Trindade? Uma resposta às testemunhas de Jeovás. Isso é porque, às vezes, muita gente põe em causa a Trindade. E nós sabemos que tanto católicos como protestantes, portanto, crêem na Trindade, não é? Que é uma das doutrinas principais do cristianismo. Este livro de Robert Bowman, G.R., é excelente para nós podermos explicar aquelas receitas que não aceitam a Trindade, não é? Muita imagem do arianismo nos primeiros séculos da Igreja. Portanto, por que devo crer na Trindade? Continuando. Batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Acho que é mesmo este o nome do autor, não é? Erold Hulse, digamos assim, desculpa. O Batismo do Espírito Santo, que é para nós vermos a importância do Batismo do Espírito. Um livro importantíssimo também, que eu recomendo para os meus amigos. Seguindo, mais um Espírito Santo, é preciso tê-lo na vida? Ponto de exclamação. Aqui, do professor Jair Tavares. Um livro muito bom, meus amigos, sobre o Espírito Santo. Mais na, digamos assim, mais para a denominação dos pentecostais, mas os mais conservadores também podem ler. Aqui fica, portanto, Espírito Santo. Aqui, para jovens, Ética para jovens, de Fernando Savater. É mais na área da aprendizagem, da educação, também um pouco do devocional. Da ética cristã, não é? E temos aqui, então, Ética para jovens. Um livro importantíssimo, numa altura, em que nós estamos a ser completamente bombardeados pelas ideologias da extrema esquerda nas escolas, não é? Como sabemos. Faz muita falta livros de ética, hoje. Continuando. Vamos agora ver... Vou pedir desculpa aos meus amigos, mas está aqui um pouco de calor e eu não posso ligar a ventoinha, senão vai interferir na gravação. Portanto. Os clássicos dos clássicos, quase todos, eu já apresentei no canal, meus amigos. Mas não fala mal, é só para nós nos relembrarmos. Alguns aqui não, mas outros sim. E então, vamos agora com C.S. Lewis, o livro incontornável, Cristianismo puro e simples. Meus amigos, este livro é, quase que direi, que é obrigatório para qualquer cristão. E até conservadores devem ler este livro. Mesmo quem não é cristão, deve ler este livro. Cristianismo puro e simples. C.S. Lewis. Continuando. As Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott, meus amigos. Para vermos o que aconteceu à igreja nos seus primeiros anos de expansão, no século I, no século II. Como a igreja foi perseguida e o que é que nós falamos quando falamos das catacumbas. O que é que nós queremos dizer com as catacumbas que estavam ali naquela zona de Roma. E é muito bom este livro porque retrata precisamente com alguns esquemas e até ilustrações muito interessantes. Aliás, eu posso rapidamente mostrar, por exemplo, muitas ilustrações ao longo do livro. O livro é muito bom, retrata mesmo ilustrações sobre as próprias, como eram as catacumbas. Estou a ver, este livro tem muita coisa mesmo. Muitas ilustrações, umas atrás das outras. E para, não só para historiadores, mas para todos nós, relembrámos o que foi a igreja primitiva e como ela foi perseguida. E como dizia muito bem Tertuliano, que nos dizia que as perseguições são a semente da igreja. O crescimento da igreja eram as perseguições. Fazia a igreja cada vez mais crescer. Outro livro da mesma área, o livro dos mártires, de John Fox. Não preciso apresentar o livro, já tenho o resumo no meu canal. Podem ver, este livro é importantíssimo. John Fox, livro dos mártires, que nos conta toda a história, até quase aos dias atuais, até a época moderna. Tudo o que aconteceu, digamos assim, aos mártires. Depois temos o grande Eusébio de Cesareia, que aqui, aliás, até falta aqui um livro e falta aqui outro também. Eusébio de Cesareia, que aqui apresenta a sua grande história eclesiástica. Este livro é um clássico dos clássicos, meus amigos. É um livro a reter, um livro importantíssimo, os primeiros quatro séculos da igreja cristã. Os primeiros quatro séculos da igreja cristã. Portanto, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Continuando, a história da literatura cristã antiga, que eu estou agora a ler, meus amigos. Estou, por acaso, a ler. E vou fazer o resumo do livro, meus amigos. Digo-vos já. Porque aqui temos toda a literatura, todos os primeiros livros que foram escritos, até, digamos assim, podemos dizer, até ao século VI, ao VI século, não é? Até 600, mais ou menos, depois de Cristo. Portanto, da Era Primeira, logo a seguir aos Apóstolos, até 600 e picos, temos aqui toda a história da literatura cristã. Muito bem aqui. Escrito por Justo Gonçalves, que é um professor de História e de Teologia e que faz aqui uma obra que fazia muita falta e que, de facto, nos apresenta toda a literatura, digamos assim, extra-bíblica cristã. Continuando, Os Mártires do Coliseu, também, outro clássico dos clássicos, todos esses livros podem ser encontrados na Livraria Capu, C-P-A-D, Capu, em Lisboa. Portanto, ali na rotunda do relógio, um bocadinho antes de chegar, antes de passar pela ponte, na Avenida Gato Cotinho, tem ali, de quem vem para cima, do lado direito, tem quase, quase quem chega ao pé da rotunda, tem ali a Livraria Capu. E eles estão lá quase todos, praticamente quase todos esses livros. Portanto, Os Mártires do Coliseu, outro livro importantíssimo, escrito por Rayleigh, A.G. O. Rayleigh, um livro muito importante, meus amigos, para vermos como foi a perseguição do Coliseu, principalmente com o Imperador Nero, tudo o que aconteceu, o incêndio à cidade, aliás, a própria capa retrata isso, tem aqui tudo, meus amigos. Depois temos Os Pais da Igreja, de Van von Kampensen, é um nome também, assim, um pouco complicado, Os Pais da Igreja, faz aqui o resumo de todos os primeiros pais, os pais latinos, os pais gregos e os pais latinos, tem aqui tudo, num só tomo, também, muito interessante, portanto, eu mostro aqui, mais de perto, aqui. Agora, vamos continuando com, para os estudos bíblicos. Estudos bíblicos, porque há muito mais, não é, atenção, há muito mais livros de estudos bíblicos, mas eu vou aqui apresentar alguns importantes. E alguns livros da teologia, também poucos, porque há muita coisa, meus amigos, estudos, dentro dos estudos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, temos muita coisa mesmo, muita. Eu não posso aqui mostrar tudo, senão nunca mais acabava o vídeo, mas, meus amigos, há muita coisa. Eu vou tentar mostrar os mais importantes, principalmente, que fazem o resumo dos livros todos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento, como do Novo Testamento. Eu mostro aqui, outro livro que eu também estou a estudar, explorando as Escrituras, uma visão geral de todos os livros da Bíblia, de John Phillips, para quem quer, portanto, estudar livro a livro, juntamente com a Bíblia. Esses livros não substituem a leitura da Bíblia, mas, em conjunto com a Bíblia, é importantíssimo, portanto, a leitura destes livros. Portanto, explorando as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Esse aqui faz os dois, portanto, as duas partes, não é, da Bíblia. Aqui, outro estudo panorâmico da Bíblia, de Henriette Mears, C. Mears, muito bom este livro. Quando li, eu achei o livro fantástico. Faz um panorama completo de todos os livros da Bíblia. Vou tentar ver se consigo mostrar bem o livro. Portanto, estudo panorâmico da Bíblia. Tem aqui, portanto, muito importante este livro também. Depois temos aqui a Escatologia do Novo Testamento, Escatologia do Novo Descobramento, quase um opúsculo, muito pequenino, nem chega a 50 páginas, mas que nos apresenta a Escatologia final. Como é lá apresentada a Escatologia, a doutrina que estuda os últimos tempos, os últimos acontecimentos, tem aqui, então, a Escatologia do Novo Testamento do professor Russell Shedd. Russell Shedd, que é um teólogo professor bastante conhecido nos Estados Unidos e também no Brasil, e que faz aqui um trabalho fantástico sobre a Escatologia do Novo Testamento. Continuando, outro livro, Merece Confiança o Novo Testamento, de Bruce, F.F. Bruce, mais um livro que nos apresenta um estudo bastante interessante sobre o Novo Testamento, aqui o Novo Testamento, Merece Confiança o Novo Testamento, muito bom este livro também. Tem que ser rápido, meus amigos, não posso ficar muito tempo a falar dos livros. Aqui, Conheça Maior o Antigo Testamento, é da Stanley Ellison, é, este é um livro clássico. Quem estuda nos institutos bíblicos, não há muitos em Portugal, mas quem estuda, e principalmente no Brasil, conhece muito bem a importância deste livro da Stanley a Ellison, portanto, conheça melhor o Antigo Testamento. Este livro ajudou-me muito nos meus estudos, quando eu estudei teologia, não é? Teologia bíblica, e História do Cristianismo, mas principalmente teologia bíblica, ajudou muito com a compreensão da leitura da Bíblia. Outro livro, agora, do Novo Testamento, este também é um clássico dos clássicos, também ajudou-me muito, também foi muito importante, Panorama do Novo Testamento, por Robert Grundy, que também tem um livro de teologia fantástico, não é? teologia sistemática, mas aqui, Panorama do Novo Testamento, também aqui, importantíssimo, a leitura deste livro, Panorama do Novo Testamento. Ajudou-me muito, também, nos meus estudos. Outro livro, agora, do Velho Testamento, continuando nessa ordem, de Angelo Gagliardi, G.R., Panorama do Velho Testamento. Aqui, Panorama do Velho Testamento. Agora, aqui, teologia, vou só apresentar dois, porque há muita coisa que eu quero mostrar e não há muito tempo. Vou mostrar a teologia contemporânea de Abraão de Almeida, também, muito conhecido, um pastor estudioso das escrituras, biblicistas, e apologético, também, que nos apresenta aqui teologia contemporânea. Portanto, teologia contemporânea. este livro é muito bom, porque trata muito de teologias da nossa época, atual, trata também de filosofia, faz aqui um estudo filosófico e teológico, cruza as duas coisas, e apresenta todas as teologias, inclusive, eu irei fazer, brevemente, também, como novas teologias estão a entrar dentro da Igreja, teologias inclusivas e por aí fora, teologias do bem-estar, da ajuda psicológica, de tudo isso que está acontecendo na Igreja também, principalmente no Brasil, mas aqui em Portugal também, mas mais no Brasil e nos Estados Unidos, que é importante hoje porque a Igreja tem sido invadida também por essa nova teologia que é quase o arco-íris, eles estão a entrar também dentro da Igreja, eu vou apresentar também para os meus amigos, eu estou à espera que o livro chegue para fazer a apresentação desse livro que é muito importante. Mas este livro aqui também trata um bocadinho de teologia contemporânea, também trata um bocadinho, meus amigos, vamos desculpar, à vista de calor, também trata destas teologias. Agora, o clássico dos clássicos dentro da teologia sistemática é o livro de Miller G. Erikson, que é muito conhecido, saiu agora ou não, saiu há uns anos atrás uma outra versão mais recente, eu tenho aqui a versão mais antiga, Introdução à Teologia Sistemática, que é o livro de referência para institutos bíblicos, portanto, o mostro aqui, Introdução à Teologia Sistemática, de Millard G. Erikson, também um livro importantíssimo, o seu estudo e a sua leitura. Vamos continuar, deixe-me só ajeitar aqui para ter mais espaço, vamos agora também a livros católicos, porque eu aqui no meu canal tanto faço a apresentação de livros em várias áreas, mas quando falo aqui em cristianismo, eu tento sempre fazer um equilíbrio entre, portanto, há três grandes famílias, não é? O ortodoxismo, o protestantismo e o catolicismo. Eu agora vou mostrar aqui também alguns livros católicos que também são estudos bíblicos. Temos aqui A Bíblia, História, Testes e Interpretações de André Paulo. Tem aqui um estudo bíblico, uma perspectiva católica, também é importante. Esses livros podem ser encontrados nas livrarias paulinas, em Lisboa. Talvez algumas lojas católicas também tenham. Portanto, tem aqui Estudo Panorâmico da Bíblia. Outro curso de Iniciação à Leitura da Bíblia, também, de La Casa de las Bíblias, La Casa de la Bíblia, que é, mas é português, em português, curso de Iniciação à Leitura da Bíblia. Tem aqui curso de Iniciação à Leitura da Bíblia. Continuando, o nosso grande Santo Agostino, a mentira contra a mentira, Santo Agostino. É preciso estudar muito Santo Agostino, também, e o próprio Tomás de Aquino, também, não é? Santo Agostino. Mais um livro de Santo Agostino, Diálogo sobre a Felicidade, um dia irei fazer alguns resumos desses livros, que eu ainda não os tenho feito, também aqui das edições 70, que nos brinda com este livro de Santo Agostino, Diálogos sobre a Felicidade, depois de um clássico bem conhecido, e que deu muito que falar este livro, O que a Civilização Ocidental Deve à Igreja Católica, de Tomási Woods Gier, eu tenho o resumo deste livro no meu canal, podem procurar e ver, este livro é muito importante, porque mostra, de facto, o contributo da Igreja Católica é gigantesco. Hoje, quando falamos da Igreja Católica, do passado, falamos de uma Igreja reacionária, que fez a Inquisição, e que fez isso e aquilo, e que só a Igreja globalista e quase comunista de Francisco é que é a Igreja ideal, a Igreja de... O mais importante é estarmos todos unidos em festa, do que as doutrinas, digamos assim, que é isso que, praticamente, o Papa Francisco prega, mas, de facto, quando nós lemos este livro aqui, vemos a importância que teve a Igreja Católica, meus amigos. Foi uma importância muito grande ao longo de toda a história. Basta dizer que, nos séculos seguintes, a derrocada do Império Romano, quando houve, digamos assim, uma deslocação muito grande de vários tribos bárbaras, que vinham lá da Ásia, foi a Igreja que manteve o conhecimento, manteve a escrita e a leitura, os copistas, os monges, mantiveram o conhecimento e passaram esse conhecimento a vários tribos e foi isso que criou a civilização ocidental que nós hoje conhecemos. Mas há muito mais, muito mais, porque esse livro faz toda a história, até aos dias de hoje, o que a civilização ocidental deve à Igreja Católica. Continuando, para quem quer estudar os jesuítas e é importante porque foi um grupo importantíssimo fundado por Inácio de Loyola, aqui um livro muito interessante em francês Jean La Couture que foi também um membro jesuíta e que escreve aqui a história dos jesuítas Les Conquerons, Os Conquistadores, aqui é um livro bastante grande, Os Conquistadores, portanto um livro importantíssimo para entendermos a história dos jesuítas. Continuando, São Paulo, aqui escrito por Etienne Troncomé, que é católico, mas faz aqui uma obra fantástica, São Paulo, toda a vida de São Paulo, sua história, suas viagens, a importância que teve na difusão do cristianismo que começa a sair dos judeus para se difundir nos gentios e no povo europeu nascente, não é? Então temos no tempo do Império Romano. Portanto temos aqui a grande epopeia de São Paulo escrito por Etienne Troncomé. Continuando agora, vamos então a uma área mais dentro do estudo do próprio Senhor Jesus. Alguns já apresentei, porque eu tenho aqui alguns vídeos no canal sobre a mesma pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, mas eu aqui apresento alguns livros importantes que deram muito que falar. Josh McDowell, Mais do que um Carpinteiro. Bom, este livro é pequenino, meus amigos, mas é uma referência. dentro do estudo da apologética, que é a defesa da fé cristã contra as doutrinas não cristãs, e depois temos a polémica, temos a apologética e temos a polémica, a polémica é dentro do cristianismo, as heresias, dentro do cristianismo, e é uma defesa contra as heresias mesmo dentro do próprio cristianismo, por exemplo, o arianismo, podemos dizer o gnosticismo, também, enquanto que a apologética é, por exemplo, os pagãos que criticavam muito a igreja nascente. É apenas essa pequena parte. E este livro, dentro do estudo da apologética, é muito bom, Mais do que um Carpinteiro, mostra que, de facto, Jesus, chamado de Nazaré, foi mais do que um Carpinteiro. Ele era o filho e é o filho de Deus. Portanto, um livro muito bom de Josh McDowell. Depois aqui, um livro da Igreja Universal, mas que também tem algumas coisas interessantes, atenção, e aqui, Edir Macedo, o seu líder principal, escreve aqui, nos passos de Jesus, eu li este livro, atenção, como eu já vos disse no canal, eu leio tudo. Tudo o que eu achar que é importante ler, eu leio, e não que seja, digamos assim, muito favorável ou apoiante das ideias de Edir Macedo, mas, eu li esse, livro e achei muito interessante, Nos Passos de Jesus, e por isso eu apresento aqui este livro, e Edir Macedo nos mostra, de facto, o que quer dizer quando nós andamos nos passos de Jesus, e agora vou mostrar justamente o livro que inspirou Edir Macedo, é Em Seus Passos Que Faria Jesus, o clássico de Charles Sheldon, não é? Este é o clássico, Sheldon nos escreve aqui, aliás, existe o filme, os filmes e tudo na internet, podem ver, Portanto, Em Seus Passos Que Faria Jesus, um clássico dos clássicos, meus amigos, estão aqui, não vou contar a história, quem quiser comprar o livro, ou adquirir o livro, ou até ver o filme, pode ver. Depois, outro clássico do amigo meu, do professor Jair Tavares, que escreve O Rei Jesus estava ao tanto, já fiz a apresentação do livro, vou agora andar um pouco mais depressa, este livro é importantíssimo, A Supremacia da Cristo é um Mundo Pós-Moderno, de John Pieper e Justin Taylor, este livro continua a vender muito nas livrarias evangélicas, Portanto, A Supremacia da Cristo é um Mundo Pós-Moderno, porquê? Porque ele fala muito da Pós-Modernidade e da Filosofia, comparando com o Cristianismo, a importância de Cristo para o Mundo Pós-Moderno, aqui, A Supremacia da Cristo no Mundo Pós-Moderno. Depois, outro livro interessantíssimo, do pastor Paulo Henrique, O que Deus faz quando chama alguém, eu achei muito interessante, eu li o livro, e de facto, o chamamento é uma coisa muito importante para quem é cristão, portanto, o que Deus faz quando alguém chama, quando chama alguém, Paulo Henrique, aqui muito bom este livro, não é muito grande, como estão a ver, é fácil de ler. Outro livro é de Lise Trobel, Lise Trobel foi um jornalista ateu que decidiu fazer uma investigação sobre se Cristo era de facto o fim de Deus, se ele morreu na cruz e ressuscitou e quando chegou ao fim da sua investigação, converteu-se ao cristianismo por causa dos resultados da sua investigação. Existe um filme, ele escreveu dois grandes livros, Em Defesa de Cristo e Em Defesa da Fé. Eu estou à espera porque encomendei do Em Defesa de Cristo para fazer a apresentação do livro no meu canal. Entretanto, ele escreveu também aqui este que eu já tenho, Em Defesa da Fé, em Lise Trobel, que foi o segundo livro que ele escreveu, depois então escreve este livro em apoio ao primeiro, Em Defesa de Cristo e também para mostrar a importância das doutrinas, portanto, das doutrinas cristãs. Vê se a luz não faz aqui reflexo. Portanto, Em Defesa da Fé, Lise Trobel. Depois, para missões, para pastores, para igrejas, para todos aqueles teólogos que se interessam, missões transculturais. O que é que nós falamos ou queremos dizer quando falamos em missões transculturais, uma perspectiva histórica e é muito bom este livro porque faz a história mesmo de tudo, de como é que começaram as missões e chega até aos dias de hoje e nos explica o que é que são, de facto, missões transculturais. Uma perspectiva histórica de Rafael Winter e Stephen Awenton. Portanto, tem aqui o livro Missões Transculturais. Um livro importantíssimo também para quem quer estudar o que são missões. Depois, outro livro importantíssimo de G.C. Ryle, que é uma, que é incontornável no cristianismo, principalmente no cristianismo mais conservador, protestante, Fé Genuína. como avaliar a sua fé. Uma introspeção de que se realmente estamos na fé, se realmente, fazendo uma autoanálise de nós mesmos, se estamos no caminho de Cristo, não é? Se estamos no caminho da salvação. Muito bom este livro. Depois, para quem é estudante de teologia, quem é estudante da Bíblia, para quem faz estudos bíblicos, mais na área de quem quer ter uma vida pastoral, não é? Os pastores, todos os que estão a estudar, eu recomendo este livro que eu vou agora mostrar e que eu vou também fazer um dia, quando eu puder, a apresentação de Robinson, Adam, double, Adam Robinson, portanto, Adam, double, Robinson, que para mim foi o livro-chave para compreender a pregação bíblica, a hermenêutica, a arte e a ciência de interpretar um texto, a exegética bíblica, como fazer o processo do estudo de uma passagem bíblica e também da homilética, a arte de pregar também e de comunicar a pregação. Então, não há melhor do que este livro, pregação bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. Mas, amigos, existem várias maneiras de pregar dentro de, para quem é pregador, portanto, existe a pregação temática, existe a pregação por, existe assim vários tipos de maneiras de pregar, não é? Há quem prega um versículo, por exemplo, mas aqui a pregação expositiva, porque este livro trata de pregação expositiva, meus amigos, é a arte de expor uma passagem bíblica, o contexto da passagem bíblica, está tudo aqui, não vou agora estar a explicar isto tudo, demoraria muito tempo, era preciso mais de um vídeo de duas horas para explicar isto tudo, um dia irei fazê-lo, mas a importância da pregação expositiva, porque a pregação expositiva é o mais importante e todos os grandes pregadores, pastores, teólogos, sabem disso, falam disso, podem ir à internet, há muitos pastores, por exemplo, no Brasil, o pastor, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, por exemplo, o Nicodemos, o pastor Nicodemos, o pastor Paulo Júnior, portanto, eles todos falam muito sobre a pregação expositiva, como sendo a pregação principal, mais importante, mais eficaz, porquê? Porque nós não estamos a pregar aquilo que nós temos na cabeça, ou aquilo que nós interpretamos, não, nós estamos a pregar o texto bíblico, e quando nós fazemos uma pregação bíblica, temos que pregar o texto, não é eu vou fazer uma pregação com uma ideia minha, não, eu tenho que pregar o texto bíblico, no seu contexto, e depois fazer a transposição para o nosso contexto, que é assim que deve ser, e tudo está aqui, meus amigos, para entendermos isto, tudo está aqui. Depois, para quem se interessa da música, tenho aqui a música da igreja, de Donald Usted, Usted, como toco também teclado, este livro também ajudou muito, a música na igreja. Faz a história da música, faz, nos explica a importância da música, porquê que a música nasce praticamente na igreja, isto é uma verdade histórica, com os hinos, muito antigos, nós podemos ir até Gregório, um dos padres da igreja, que de facto revolucionou o mundo com os primeiros hinos cristãos, e mesmo até os próprios cristãos já cantavam, quando eles iam para as arenas, que eles eram perseguidos, morriam a cantar, meus amigos, eles já cantavam músicas cristãs, logo muito cedo a igreja se pôs a compor músicas, pequenos hinos, logo no início. Bom, meus amigos, vamos continuando agora, com a parte apologética, que eu guardei para o fim, porque eu acho que é a parte principal, a parte apologética, meus amigos, que é, para mim, a parte mais importante, porque a apologética, que é a defesa da fé cristã e a escatologia, o estudo da escatologia, são as duas áreas mais importantes dentro do estudo bíblico, porquê? Existem outras, não é? Mas esses são muito importantes, por exemplo, a letra da teologia, os atributos de Deus, também é muito importante estudar os atributos de Deus e também estudar a cristologia e também a soteriologia, que é a doutrina da salvação, mas agora, para não ficar com esses termos todos, aqui vou apresentar livros importantíssimos, meus amigos. Primeiro, Perseguidos, O Ataque Global aos Cristãos de Paul Marshall, Lela Gilbert e Nina Shea, eu já apresentei esse livro no meu canal, portanto, este livro é importantíssimo, porque nos explica num mundo o que é que se passa, com dados, citações, fontes, tudo, não é? Muitas referências aqui do Portal Cristão e de vários portais que ajudaram também, e missionários e missões que ajudaram a explicar como a igreja fora do mundo ocidental fisicamente ela é perseguida, enquanto que no mundo ocidental a igreja é perseguida em termos em termos mais burocráticos, digamos assim, e culturais também, não é? Tudo o que nós estamos está a ver, o ataque cerrado à família, nas escolas, praticamente, e eu às vezes faço uma pergunta, porque ainda existem aquelas disciplinas de ética cristã, não é? Que era a antiga moral e religião que existia no passado. Eu acho que hoje ainda existe essa disciplina. E eu às vezes pôde-me a pensar o choque dessa disciplina com, por exemplo, a disciplina da cidadania ou as novas disciplinas que têm a introdução da teoria do género e das teorias inclusivas, não é? Dos LGBTs e disso tudo. Então, há um choque, não é? Porque não é possível a conciliação das duas visões. Isso foi só uma parte. E às vezes pergunto-me, não é? Quer dizer, era bom que tudo fosse opcional porque as pessoas têm o direito a ter as suas crenças, não é? E um cristão tem direito a acreditar no que acredita e não é obrigado a acreditar numa agenda que estão a impor, não é? Então, eu vou aqui falar sobre este livro Perseguidos, o ataque global aos cristãos. Meus amigos, este livro é incontornável. Vou mostrá-lo bem para vermos. É incontornável e importante a sua compra. podem ir à Livraria Capu em Lisboa. Eu passo a publicidade, eu não tenho nada a ver com a loja, mas eu mais ou menos digo que é lá que podem encontrar o livro. Portanto, o livro é importantíssimo para vermos como a fé cristã e os cristãos são de facto atacados em todos esses países e isso também nos leva a refletir porque eu ouço muita gente na internet dizer ainda bem que os BRIC agora esta nova ordem está a acontecer porque esta ordem ocidental é uma ordem cujos seus valores estão a ser desconstruídos, não é? Nós vemos, não é? mas atenção, atenção, meus amigos, porque lá na Ásia aqueles países todos, o país vermelho, aqueles países todos da Ásia, os estatélites todos à volta do país vermelho, tudo aquilo da própria Rússia não sabemos muito bem o que é que se passa ali, não é? Pronto, é preciso ter um pé muito grande porque passar de uma ordem arco-íris para uma ordem comunista, eu não sei realmente qual é o melhor, não é? Venham, o maligno e escolha, não é? Quase que podemos dizer, não é? Então, para reflexão sobre o que se está a passar no mundo asiático e essa grande perseguição aos cristãos e também no Médio Oriente, atenção, os grupos radicais islâmicos também perseguem os cristãos e aqui está tudo, este livro tem tudo, mostra tudo, os países todos, um por um vai mostrando tudo. Aqui temos outro livro importantíssimo, A Terra Vai Pegar Fogo, você vai estar aqui para o Apocalipse, ponto da interrogação, eu já fiz a apresentação deste livro, que é baseado numa novela da Record sobre o Apocalipse e aqui, este livro é muito bom, digo-vos já, li o livro do principal fim, tirei apontamentos, tudo, fala-nos de coisas, até de dronos, enxames de dronos, tecnologia, para reconhecimento facial, crédito social, identificação digital, aqui fala de muita coisa, meus amigos. de facto, quando nós caminhamos para uma era tecnológica totalitária, muito, muito, muito parecido com aquilo que a Bíblia nos diz, com palavras antigas, escritas naquele tempo, pelo próprio apóstolo João, na ilha de Pátamos, não é? Mas aqui temos aqui, de facto, um grande livro. Continuando nesta vertente da escatologia, estudo dos últimos tempos, eu sei que dentro do cristianismo há várias visões, digamos assim, vamos dizer, visões teológicas. Há os pré-tribulacionistas, os atribulacionistas, os pós-tribulacionistas, enfim, há uma série de visões, uns dizem que não há arrebatamento, outros dizem que o arrebatamento dá-se antes da grande tribulação, outros dizem que o arrebatamento é depois da tribulação, a igreja passa pela tribulação. Aqui não interessa, interessa é lermos tudo e depois, à luz da Bíblia, nós próprios fazemos a nossa própria análise, sempre com as escrituras. Então, eu vou mostrar aqui um filme que foi muito falado, Os Deixados para Trás, e eu vou aqui mostrar o 1 e o 2. Eu sei que há muitos cristãos, principalmente os pós-tribulacionistas que não querem não acreditar nisto, mas para os pré-tribulacionistas fica aqui, então, Os Deixados para Trás, 1 e 2, para quem quer ler estes livros, é mais em tipo de romance, não é mais em tipo de história, o 1 e o 2, como podem ver, o 1 e o 2, porque é dividido em 2, e tem aqui, portanto, Comando Tribulação, primeiro, o número 1, Deixados para Trás, quando se dá o arrebatamento, e depois, depois de se dar o arrebatamento, os que ficam, no Comando Tribulação, não é? Então, continuando, o nosso estudo, vamos agora à apologética mesmo, meus amigos, e é importante isto, é importante, mas antes da apologética, vou só aqui falar em 2, penso que sejam uns ou menos, deixe-me ver rapidamente, para não perdermos tempo, exatamente, antes da apologética, podem ser um pouco incluídos na apologética também, o que está na cultura de hoje, da Charles Colson, que também é importante, eu devia ter trazido aqui, o livro, Verdades que Transformam, eu esqueci, me devia ter trazido, se me deram licença, vamos tentar ver se o encontram, portanto, Verdades que Transformam, eu devia ter trazido o livro, tem outro livro, portanto, desculpem, meus amigos, o que está na cultura de hoje, Charles Colson, um livro que nos explica, o cristianismo e a cultura, importantíssimo este livro, vou mostrar, tentar mostrar aqui a capa, e depois aqui, Verdades que Transformam, que eu também tenho no meu canal, de Nancy Percy, que foi um livro muito falado, este livro, no cristianismo, no meio americano, foi muito falado, este livro é muito bom, esta autora, tem um grande conhecimento cultural, e filosófico, e faz-nos aqui um livro fantástico, sobre verdade absoluta, libertando o cristianismo, do seu cativeiro cultural, um livro, basicamente, o que é que diz, o cristianismo foi remitido, para a esfera particular, não é, a esfera privada, e porquê, porque houve forças, desde a Revolução Francesa, progredindo, até o mais 68, houve forças que empurraram, o cristianismo, para a esfera privada, e aqui, Nancy Peirce, fala de que é preciso recolocar o cristianismo na esfera pública, na esfera cultural, então, libertando, esse cativeiro, que nos empurrou, para a esfera privada, em que só podemos professar o cristianismo, dentro de casa, praticamente, e dentro da igreja, porque, na via pública, nós, praticamente, não podemos, não é que não podemos, ninguém nos vai prender, mas, praticamente, o cristianismo, digamos assim, em termos culturais, saiu do público, saiu do mundo público, da comunicação, da cultura, de tudo isso, do meio escolar, principalmente, no meio escolar, que ainda tem nos Estados Unidos, não é, que, dos anos 60 até hoje, praticamente, foram, aos poucos, sendo eliminados, todos os, tudo o que fazia parte do cristianismo, as orações, nas escolas, as leituras da Bíblia, tudo isso foi retirado, o ensino tornou-se completamente secular, e aqui Nancy Prensi fala de tudo isso, verdade absoluta, por isso é que eu já tive um bocadinho mais a falar deste livro, vamos continuando, Força da Motivação, eu não gosto muito dessas áreas dentro do cristianismo, e nós hoje, quando vamos a uma livraria, vemos muito essa, muitos livros de ajuda, de ajuda motivacional, de ajuda psicológica, eu não sou muito, sinceramente, não estou para ir virado, porque para mim, o importante são as doutrinas, o estudo da história, a história e as doutrinas, para mim, é o mais importante, e apologética, a defesa da fé cristã, usando todos esses estudos, dentro da história, e dentro das doutrinas, depois a defesa da fé cristã, e quando eu vejo esses livros todos de ajuda, ajuda motivacional, ajuda psicológica, ajuda disto, aquilo, aquilo, isto é amolecer a igreja, isto é fazer crer que nós, que a igreja é um centro psicológico, e quando eu tenho depressão, vou lá e fico bem, não, meus amigos, a igreja não é nada disso, a igreja é para nós, cultuarmos a Deus, glorificar a Deus, e encontrarmos o caminho da salvação, ouvirmos a palavra, que a fé vem pelo ouvido, e ouvirmos principalmente a cruz, não é, o sacrifício de Cristo, que é isso que deve ser a igreja, a mensagem da igreja, não é ajudas psicológicas, e sabe-se lá o quê, mas este livro aqui é bom, é bom, porque nos dá uma motivação, também de vez em quando, temos de ter um pouco de motivação, bíblica, dentro do estudo bíblico, então temos a força da motivação, muito bom este livro de Roman, G.R. Roman, que justamente fala disso, diz que a motivação, ela tem que ser, cristológica, bíblica, tem que ser, uma motivação em Cristo, não é uma motivação, em bem-estar, em bênçãos, em receber coisas do mundo, em, minha vida vai correr bem, vou ter um carro, vou ter uma casa, vou ter um bom ordenado, e vou estar no meu sofazinho em casa, não, não é nada disso, é justamente a motivação em Cristo, para realizar, grandes coisas, para Deus, está aqui então o livro, e agora rapidamente, Apologética, ainda há, alguns livros para apresentar, psicanálise e religião, psicanálise eu já disse no vídeo, não é a minha área, não estudei muito, mas, ela faz falta, o estudo da psicanálise, e aqui um livro muito interessante, de Eing Fromm, eu quando comprei o livro, pensei, isto vai ser um ataque cerrado ao cristianismo, mas não, enganei-me, muito bem aqui, uma comparação entre a psicanálise e a religião, e aqui o autor nos mostra, como a religião, também ela, é muito benéfica, dentro da área da psicanálise, eu mostro, um estudo muito interessante, de Eric Fromm, aqui, que aliás até é um autor que não é muito virado para essas coisas, mas ele aqui escreve este livro muito bom. Agora vamos mesmo à Apologética, defesa da fé cristã, e a polémica, defesa contra as doutrinas internas, heréticas, dentro do cristianismo, então vamos aqui, evidências que exigem um verídito, um verídito, verídito, de, mais uma vez, Josh McDowell, muito bom este livro. Escrito em letras muito pequenas, tem muita, muita, muita matéria, muita informação aqui dentro, mas, meus amigos, um estudo, evidências históricas da fé cristã. E este aqui é o volume 2, porque há o volume 1, que não tenho aqui comigo, mas eu tenho outro que é muito parecido com o volume 1 deste livro. E agora vou, continuando, para questões do cristianismo, do criacionismo, desculpa, e do evolucionismo, nada melhor, do que ler o livro de Ken Haim, também uma perspectiva cristã, protestante, em que temos aqui o criacionismo, uma defesa do criacionismo, mandando abaixo completamente a teoria da evolução. E, meus amigos, eu sei que há muita gente que se rea a criacionismo, principalmente os cientistas. Eu tenho amigos meus que são físicos, de várias áreas dentro da física, em astrofísica, em física da partícula, em física biomolecular, física da... Não interessa, uma série de físicos que se riem quando falamos de criacionismo. Eles acham que é um mito, que é uma... é um conto de fada para eles. Mas, meus amigos, há mais evidências científicas para o criacionismo do que para o evolucionismo. O evolucionismo erra em todos os aspectos. Portanto, o homem nada tem a ver com o macaco. Já foi completamente mostrado pela própria ciência. Depois a questão da explosão cambiana, agora sim de cabeça não me recordo, que eu fiz já vários estudos sobre isso, mas tem aqui tudo, tudo que nos mostra, praticamente nos mostra tudo sobre, portanto, os erros uns atrás dos outros, estudando as células, estudando... Portanto, este livro mostra que há um projeto de design inteligente, completamente provado pela ciência. Só um cego não quer ver. Mas como o nosso mundo caminha contra Deus, um mundo que caminha completamente contra a fé cristã, é lógico que vale tudo para não evidenciar, digamos assim, as doutrinas cristãs. Então tem aqui criacionismo, verdade ou mito, todas as respostas. Tudo está aqui neste livro. Continuando. Para estudar, dentro da polémica, e para estudar as primeiras grandes heresias, uma das grandes primeiras heresias que apareceu no cristianismo, no primeiro saco logo, foi o gnosticismo, que se espalhou muito rapidamente. Aliás, a Bíblia tem o Simão Mago, não é? Fala dele, fala também dos essénios, fala desses grupos que começaram, começaram a distorcer as palavras de Cristo e em vez da salvação vir por meio da fé, com o novo nascimento por meio da fé, a transformação dentro do homem, não, eles começaram a ver, começaram a dizer que a salvação vinha por meio de um ensinamento secreto, que só era dada a alguns, aos iniciados, e assim começa toda a história do gnosticismo por aí fora, tudo isto foi buscar também outras ideias, outras correntes já nessa altura, que existiam, correntes antigas, até vinham da Grécia Antiga também, e até do Egipto, tudo isso foi tudo rebuscado um pouco, e aliás, nós quando vemos, ainda hoje quando vemos algumas lojas maçónicas, com certos ritos, ainda vamos buscar muitos ritos, a todo este sincretismo, este esoterismo, porque é isso, ao fim e ao cabo, tudo isso é contra a fé cristã, tudo isso põe-se a fé em Cristo, pelo ouvido, não é? A fé vem pelo ouvido, ouvindo as palavras de Cristo, há uma transformação, eles põem-se a isso tudo, para eles há uma sabedoria secreta, que só alguns iniciados numa seita, numa célula escondida, conseguem, então é preciso estudar, os manuscritos do Mar Morto, o que é que foram os manuscritos do Mar Morto, aqui de, um nome complicado também, La P. Rose S, um nome assim, um bocado complicado, eu vou mostrar mais perto, para os meus amigos verem, portanto, os manuscritos do Mar Morto, também pode ser um livro de consulta, eu utilizei isso como livro de consulta, este aqui eu li mesmo, em francês, de David Braque, muito bom, dos melhores livros, já foi escrito sobre isso, Le Gnostique, Mite, Rituel, et Diversité, ou tão do Cristianismo Primitivo, portanto, é mito, ritual, e diversidade, em termos do Cristianismo Primitivo, os Gnósticos, tem aqui, muito importante, porque é conhecendo essas doutrinas, que nós conseguimos ver os erros, continuando, vou já mostrar aqui um, muito importante, de Enzequias Soares, Manual de Apologética Cristã, e tem aqui tudo, todas as seitas, todas as religiões, tudo, este, este teólogo, estudioso, biblicista, e pastor, explica tudo, no Manual de Apologética Cristã, tudo, Nova Era, o Marxismo, o Comunismo, todas as doutrinas do Islão, as Semunas Jeovás, os Mórmons, os Adventistas do Sétimo Dia, está aqui tudo, meus amigos, é um autêntico manual, que eu recomendo, e um livro, que eu também já agora recomendo, também, que é, que faz muita falta, Enciclopédia, das Novas Religiões, mas isso é mais para consulta, não é, porque isto é uma Enciclopédia, não é, e tem aqui, todas as seitas, e religiões, e grupos, que passam a existir neste mundo, e que já tenham existido, isto foi apenas uma parte, também acho importante, agora, Apologética da Fé Cristã, Abrão de Almeida, outra referência muito grande aqui, Abrão de Almeida, Apologética da Fé Cristã, atenção, estes livros são importantes, em termos de doutrinais, depois temos Pós-Modernismo, de Elinaldo Renovato, eu já fiz a apresentação deste livro, o que é a Pós-Modernidade, como o Cristianismo se encaixa na Pós-Modernidade, qual é a diferença da Pós-Modernidade para a Modernidade, tem aqui tudo neste livro, um livro muito bom, digo-vos já, para estudo, depois, Argumentos, de Agostinho Soares dos Santos, um livro que eu comprei até numa igreja, e devo-lhe dizer que este livro, Argumentos, é muito interessante, porque nos apresenta argumentos muito bons, em defesa de Deus, não é? Temos aqui, então, Argumentos, de Agostinho Soares dos Santos, todos estes livros, mais uma vez, estão, menos os livros católicos que eu mostrei, todos os outros estão à venda na livraria, Capu, CPAD, Rotunda do Relógio. Outro livro importante, dentro da filosofia, o estudo das cosmovisões, cosmovisão é a lente pela qual nós vemos o mundo, nós apreendemos o mundo, temos, cada um de nós tem uma cosmovisão, mostrando uma ilustração, a mesma coisa com os óculos, nós tivemos uns óculos, uns, por exemplo, têm uns óculos vermelhos, outros têm uns óculos verdes, outros têm uns óculos azuis, outros têm, pronto, cada um tem a sua cosmovisão, isso é importante, porquê? Porque o marxista não tem a mesma cosmovisão com o cristão, um oquista, não vai ter mesmo a mesma cosmovisão com o cristão, estão a perceber? Cada um tem a sua maneira de ver o mundo, e este livro, o que é que faz? O Universo ao Lado, de Seer, James Seer, nos mostra a evolução de todas as cosmovisões, eu já fiz a apresentação desse livro, então começamos com o teísmo, depois vamos para o teísmo, o deísmo, o naturalismo, depois o existencialismo, por aí fora, até chegar à pós-modernidade, passando pela nova era, enfim, é um catálogo, um estudo de todas as cosmovisões, explicando todas as cosmovisões, e porquê que chegamos até aqui hoje, no mundo pós-moderno. Aqui, O Universo ao Lado, muito bom, este livro é referência sobre referência, portanto, A Vida Examinada, um catálogo elementar de cosmovisões, o Universo ao Lado. Depois, o tal livro que ainda há bocado falei, muito parecido com o livro que eu apresentei aqui, onde é que ele está, portanto, agora não sei onde é que ele está, está aqui, de MacDowell, Josh MacDowell, Evidências que Exigem um Verdicto, eu aqui vou mostrar evidências, examino as evidências, de Ralph O. Mooncaster, eu tenho isso no meu canal, o resumo do livro, podem ver, todas as evidências, desde a crucificação, desde o criacionismo, desde tudo, meus amigos, está aqui tudo, este livro é bastante grande, e explica tudo, um autêntico manual de defesa da fé cristã. E para acabar, acabo com um dos melhores livros que eu li, aliás, e falta outro do mesmo autor, que eu tenho aqui, portanto, que eu já fiz, que eu já fiz também a apresentação, eu vou mostrar, para mim, um dos melhores apologéticos norte-americanos, Norman Gessler, e tem aqui dois livros, um que eu já fiz a apresentação, no meu canal, não tenho fé suficiente para ser ateu, portanto, podem ir lá ver, já falei desse livro, incontornável, uma referência para apologética. E aqui outro também, Fundamentos Inabaláveis, que eu acho que ainda é melhor, conseguiu suplantar, foi escrito depois, por Norman Gessler, conseguiu ainda fazer melhor, porque ele aqui fala mesmo, em termos científicos, que é uma coisa que muitas vezes, não se fala, mas tem que se falar, em várias questões, dentro do criacionismo, dentro do estudo das partículas, da astrofísica, tudo isso, e este livro faz isso muito bem feito, e faz também noutras áreas, como nas leis, como nas áreas do direito, como noutras áreas, aqui temos tudo, Fundamentos Inabaláveis, Norman Gessler, portanto, ouro sobre azul, para quem é cristão, e quer defender a sua fé. Meus amigos, porquê todos esses livros? Porquê ter apresentado todos esses livros? Porque hoje, nós estamos a ver, e estamos a notar isso, cada vez mais, a igreja está, como eu costumo dizer, a mundanizar-se. Cada vez mais, o que interessa na igreja, são cantar os hinos, o gospel, o bem-estar, estarmos todos unidos, todos em grupos, darmos todas as mãos, depois há aqueles que salvam a igreja, porque querem ser abençoados, querem ter muitas bênçãos, nas suas vidas, é os glórias, e os aleluias, é a prosperidade, o bem-estar, é a fraternidade, porque isto também está a entrar na igreja protestante, não é só na igreja católica, a igreja católica está completamente atingida, desde o Vaticano II, e principalmente com este último Papa Francisco, que também tem sido por demais, eu assisti a imagens, meus amigos, na televisão, nas redes sociais, deste encontro da juventude, que eu até fiquei com os cabelos em pé, mas aquilo parecia mais de uma, quase que parecia uma rave party, houve alturas que aquilo parecia uma rave party, desculpem a expressão, mas é, eu questiono, de facto, onde estão as doutrinas, onde está a doutrina da salvação, quem fala do inferno e do céu, quem fala da morte da cruz, quem fala de porta estreita, poucos são aqueles que vão entrar ali, era uma porta gigantesca, naquele evento, não é? Era porta larga, então a igreja é isto, e não é só a igreja católica, eu critico ainda mais a igreja protestante, porque nós temos visto coisas, eu tenho visto coisas na internet, que eu fico com os cabelos em pé, e não é muito o meu hábito falar aqui isto no meu canal, mas eu fico assustado com as doutrinas, essas doutrinas mundanas, estas doutrinas que são filosóficas, doutrinas filosóficas e teológicas também, estão a entrar dentro, teológicas quase que não se pode dizer que sejam, porque teológica é o estudo de Deus, não é? E aquilo não tem nada a ver com o estudo de Deus, aquilo é justamente retirar Deus, principalmente Cristo, retirar a salvação em Cristo, a morte na cruz, retirar o céu e o inferno, que são as coisas principais do cristianismo, e pôr no seu lugar o bem-estar, o sentir-se bem, o estar todos unidos, paz entre todos, as religiões são tudo igual, temos é que defender a paz, o amor e a paz, essa é a conversa para enganar a boi, desculpem lá a expressão, desculpem lá a minha linguagem, mas isso é para enganar as pessoas, porque o próprio Senhor Jesus na Bíblia fala, e ele diz, nos últimos tempos, muitos viram em meu nome, muitos falsos evangelhos vão entrar na igreja, muitos vão dizer que até vem em meu nome, que não é em nome nenhum, não vem absolutamente em nada, portanto, tudo isso é tudo uma grande falácia, nós temos é que crer na Bíblia, na Palavra de Deus, a Bíblia, que é o livro que eu devia ter mostrado, o primeiro livro de todos, é a Palavra de Deus, meus amigos, é o livro com o que eu vou acabar aqui o vídeo, eu baseio a minha vida na Bíblia, é a Palavra de Deus, podem vir milhões e milhões de doutrinas, podem vir milhões e milhões de pessoas à minha volta falando, tudo o que quiserem, é a Palavra de Deus, não são, nem sequer são as igrejas, nem sequer são os pastores, nem sequer são os ministros, nem sequer são os teólogos, nem sequer seja quem for, é a Bíblia, a Palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, é isso que nós temos que crer, e depois nós temos que ir e seguir quem também prega a mesma coisa, atenção, crente que não vai à igreja não é crente, o crente só é crente na comunhão dentro de uma igreja, com o corpo de Cristo, muita atenção com isto também, porque ouve-se falar muito, ah, tu podes estar em casa, a tua fé, não precisas, não, 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 meus amigos, comunhão com os irmãos, amar a Deus e amar o próximo, comunhão, corpo de Cristo, o braço não pode andar sozinho, o olho não pode andar sozinho, a perna não pode andar sozinha, vocês nunca viram uma perna caminhar na rua sozinha, nunca viram um braço sozinho, para não, a igreja é a mesma coisa, todos unidos, numa igreja, cada um na sua congregação, não é mudar de igreja, a pessoa só deve mudar de igreja, se começar a ver que dentro dessa igreja, comecem a ser pregado, coisas não bíblicas, doutrinas que não sejam bíblicas, aí sim, mesmo assim, o crente tem liberdade para ir falar, com a liderança, com os pastores líderes, porque é que isso está a acontecer, antes sempre de sair de uma igreja, portanto, crente nunca deve sair da igreja, são em último caso, se a igreja não for bíblica, se vir que a igreja não for bíblica, e tem que fazer isso, primeiro falando sempre com o líder, sempre, não é falar como há ninguém, não é murmurar com ninguém, não é, isso são as coisas-chave dentro da igreja, é o principal, é isso, nós temos é que seguir, um ensinamento bíblico, um ensinamento cristão, desculpa ela ter feito, essa pequena pregação final, mas não é muito costume aqui no canal, este canal é de livros, é de várias temáticas, desde a ciência política, desde a filosofia, desde a literatura, desde a história, desde a economia, há aqui muito, desde a tecnologia, há aqui muita coisa, meus amigos, portanto, eu tento fazer isso para todos, este vídeo hoje foi um vídeo para o cristianismo, dedicado aos cristãos, que não é cristão, também pode ver, mas foi um vídeo para os cristãos, eu quero que se saibam, que às vezes me perguntam, porquê que eu falo tanta coisa, não é, porque sim, porque é um canal que fala de livros, eu aqui, o objetivo é apresentar livros, e há várias áreas, há várias disciplinas, dentro dos livros, por exemplo, a literatura, é uma coisa importante, há muita gente da igreja que me pergunta, epá, mas agora tu andas aí, a apresentar livros de Shakespeare, e Cervantes, e Dante, e por aí fora, meus amigos, é importante, a literatura é importante, como também apresenta livros de história de Portugal, não é, isso é tudo muito importante, meus amigos, o conhecimento, desde que ele seja útil, nos permita ter um mapa cultural, pontos de referência, por exemplo, à história do cristianismo, por exemplo, quem é português, deve conhecer muito bem a cronologia da história de Portugal, todos os acontecimentos mais importantes, que estão oficializados, porque depois podemos discutir se aconteceu, se não aconteceu, mas em termos oficiais, deve de conhecer muito bem as datas, da história de Portugal, e depois, também, a história universal, e também a história do cristianismo, se a pessoa dominar essas três áreas, história do cristianismo, história de Portugal, e história universal, dominando muito bem, tendo uma, sabendo as datas todas, da história, dessas três grandes áreas, cristianismo, história de Portugal, e história universal, meus amigos, já tem um mapa cultural muito grande, e depois, estudando as várias disciplinas, saber muito bem a história da filosofia, toda a cronologia, todas as correntes, saber muito bem a história da economia, saber muito bem a história da ciência política, saber muito bem a própria história universal, todas essas áreas, da história da literatura, muito importante, a história da sociologia, e eu nunca mais acabava aqui, meus amigos, porquê? Porque assim ganha-se um mapa cultural, e então depois vamos começar a estudar as obras. Eu só comecei a estudar as obras dos autores, depois de ter o mapa cultural, praticamente todo na cabeça. Só aí é que eu comecei. Eu não me pus a ler de qualquer maneira um livro qualquer, sem saber o que era aquilo, de onde é que aquilo vinha, qual era a história, o historial daquilo. Não. Primeiro é criarmos o nosso mapa, eu chamo aquilo, eu chamo isso mapa cultural, um pouco como o professor Olavo falava, mapa cultural. E depois então vamos progredindo em várias áreas, e o filósofo Aristóteles dizia, o verdadeiro sábio não é aquele especialista numa área, é aquele que tem uma visão panorâmica das áreas todas. Depois pode ter uma especialidade numa área, não é? Eu sou especialista na história do cristianismo, de certa parte, não é? Mas há quem tenha uma especialidade na história de Portugal, há quem tenha uma especialidade em filosofia, há quem tenha especialidade em teologia, há quem tenha especialidade em história da economia, há quem tenha especialidade, por exemplo, em, não sei, em várias coisas, não é? Então cada um depois, agora temos que ter, é uma visão abrangente de todas as áreas, e depois então ler as obras e especializar-se quem quiser, quem tiver o gosto, quem gostar mais numa área, não é? conheço amigos meus que são especialistas em filosofia, outros que são especialistas em teologia, mas primeiro tiveram essa visão panorâmica das coisas. Mas amigos, não vou amassá-los mais, chegamos praticamente a uma hora de vídeo, este foi um vídeo sobre o cristianismo, nas várias áreas, espero que tenham gostado, meus amigos, um abraço e até a próxima.